Muita gente vai aproveitar este fim de semana prolongado para viajar pelo Ceará. Vamos ao vivo com a repórter Ana Flávia Bezerra, em uma das saídas da nossa cidade. Muito boa noite, Ana Flávia. Como é que está a movimentação por aí? Estou vendo alguns carros. Como é que está o trânsito? Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que acompanham o JC. Olha, o trânsito já está começando a ficar intenso. Nós estamos aqui na BR-116, mais ou menos na altura do quilômetro 20. Olha, já muitos carros passando por aqui. O pessoal já passou em casa, já pegou aí as malas e já está pegando a estrada, viu? E teve início na noite de hoje, na madrugada de hoje, a operação Nossa Senhora Aparecida, que vai até a segunda-feira, que é aí realmente o dia do feriado, o dia da padroeira do Brasil. E aí, essa operação, o objetivo é de intensificar as ações de segurança nas BRs, de conscientizar ao motorista e também de fazer algumas fiscalizações com relação ao uso de bebidas alcoólicas, ao uso de máscara, à questão da documentação e também, se houver aí algum mandado de prisão para ser cumprido, de acordo com os policiais, também isso será feito. Então, fica aí o nosso desejo de boa viagem a todos e que todos vão e voltem em segurança. É com você, Lívia.